Você costuma solicitar tomografia computadorizada de feixe cônico quando vai planejar as exodontias de terceiros molares superiores no seu paciente? Venho trazer hoje para você resultados de um estudo recente publicado na Dentomaxillo Facial Radiology, uma das maiores revistas da área de epidemiologia no mundo, avaliando essa característica em relação à mudança no plano de tratamento na exodontia de terceiros molares baseados no exame de tomografia computadorizada de feixe cônico. Através desse estudo, 32% dos casos avaliados nesse estudo, ou seja, 82 pacientes avaliados, tiveram seus planos de tratamento alterados baseados na avaliação realizada com a radiografia panorâmica e com a tomografia computadorizada. Essa mudança se deu principalmente na decisão do plano de tratamento baseada em algumas características, como a presença de reabsorção radicular nesses dentes, a perda óssea marginal e características de posicionamento dos dentes em relação ao seio maxilar. Quer saber mais sobre esse estudo? Acesse o nosso blog.